enfrentar a pandemia, enfrentar essa segunda onda, que dizem que é a primeira ainda, tomara que não venha a terceira, né? Porque, realmente, é muito difícil a gente, enquanto gestor público, realmente, ter que tolir funcionamentos de estabelecimentos, a gente fica numa luta entre economia e também a preservação das vidas. A gente, cada dia que passa, é um desafio novo nesse enfrentamento da Covid. Para mim, que sou a primeira vez na política e a primeira vez como gestora pública, realmente é desafiador. Mas, eu acredito que, se essa missão veio para mim, com certeza, para nós todos aqui, nós conseguimos. Quero aqui também deixar uma palavra de incentivo para todos os prefeitos, porque a gente precisa se unir, trocar ideias, trocar as aflições, porque, recentemente, eu recebi muitas ligações de prefeitos e a gente se apoiou. Isso foi muito importante, tanto para mim, quanto para eles. É o momento da gente unir forças, esse momento aqui de todos juntos é importante. E, como o Sistri Sul, a necessidade é o sarro regional, porque o Uberaba tem 337 mil habitantes, mas abarta 1.800 mil habitantes em toda a região. E, com o colapso também do Triângulo Norte, a gente já passa a ser responsável por mais de 2 milhões de habitantes ali na região. Então, estamos com um desafio aí, nesses próximos dias, muito grande. Então, também reforço aqui a responsabilidade também do nosso hospital regional e Uberaba, que já funciona, mas precisa ser ampliado, precisa ter mais leitos habilitados, precisa ter recurso financeiro para operar, e a gente atender a todos. Recentemente, acolhemos, inclusive, pacientes de Manaus que foram acolhidos em Uberaba, foram muito bem recuperados aqueles que, felizmente, sobreviveram.